A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL LEMONTIAL MA GITO MAER MAE MAGESUS ENCURE PHROS MEMBER . 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 A gente não tem nada para você. Não tem nada para você. Eu não tenho nada para você. Eu não tenho nada para você. Se você não tem nada para você... ...não isso que eu tenho... ...não esse mesmo aqui porque é o mesmo que você fez... ...como que você fez isso mesmo. A gente tem agora que a gente não está dando nada. Amém. 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 Quando ele vai estar fazendo a ideia de que ele não vai ganhar dinheiro, ele vai ter uma машina pra saber o que eles vão ganhar dinheiro. Eles vão ganhar dinheiro a gente, eles vão ganhar dinheiro para que eles possam ganhar dinheiro. Eles vão ganhar dinheiro para eles para eles Quando eles vão ganhar dinheiro de dinheiro, eles vão ganhar dinheiro para eles. E aí, o que você quer dizer? Vou fazer um valor,oral e conduz seventy algumas obras. Eu vou fazer, pediço do tempo, eu desfais formando assim apresentasにちは. Como se thunder em casa está na cabeça. Eu vou fazer e palmo. Eu vou fazer todos os filmes e palmo, mas aqui eu vou fazer. Como se thunder em casa está na cabeça? Eu vou faço a cabeça e palmo. Eu vou fazer e palmo, Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 A gente não vai ficar aqui, mas não vai ficar aqui. Música 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA